É melhor sair quando ele está em altas e pendurar agora as luvas porque ele a fazer filmes, fisicamente, já não tem obviamente o potencial que teve. Acho que ele já contribuiu tanto que eu acho que seria mais interessante ele fazer filmes, por exemplo, mais como ator que é o que ele está a fazer agora, por exemplo, no The Foreigner. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pole Podcast. Este episódio, se me acharem demasiado entusiasmada, é porque a minha geek interior estava super contente por entrevistar o convidado desta semana. O David Chen Cordeiro é coordenador de duplos, é stunt performer e veio falar da sua empresa de duplos, a Mad Stunts. Falámos sobre diferentes tipos de luta, o que é que é a luta cénica, o que é preciso ser e ter em conta para ser um bom duplo e sobre o que é fazer parte de um nicho dentro de uma indústria que é, digamos, que é feita por mídia. Espero que gostem e... Ah, adeptos de Star Wars, por favor, não me assassinem, ok? Eu, entretanto, fui fazer Google Foo e já percebi tudo onde errei e... Eu sim. Espero que gostem e até já. Eu, quando estive... O que é que tens de altura? 1,67m... Ah, boa altura. Ok. E então, o que é que te aconteceu? Eu vivi em Madrid... Ah, fixe. E em Madrid eu entrei numa escola de Kung Fu, de Wushu. Ah, Wushu? Sim. Ou seja, Wushu mesmo? Wushu mesmo, sim. Ok, boa. É que não há muita gente que conhece Wushu e o facto de teres ido Wushu quer dizer que... Sim, sim. Ok, boa. E então, eles fazem... Aliás, o meu instrutor fazia parte da equipa de duplos do Parque da Warner Brothers. Ah, sim, sim. Ok. E então, eles começaram a treinar lá no sítio, enquanto que eu também tinha treinos e houve ali uma interação. E eu digo, hum, isto é giro. Ok, então chegaste a fazer algum trabalho de lutas gênicas, reações, chegaste a fazer algum trabalho... Ou seja, não fizeste só o Wushu, pergunto, chegaste a fazer coreografias ou fizeste só as formas? Cheguei a fazer coreografia, sim. Chegaste a fazer coreografia, boa. Sim, sim, mas sempre... Nunca foi com o intuito de fazer uma cena. Sim, mas passaste pela experiência de coreografia. Pronto, isso é um excelente trabalho. O background, depois podemos falar melhor sobre isso, porque isso é a base de todo o performer. Ok, ok. Isso é giro. E pronto, e sempre fui... E ainda por cima, eu sou uma alta geek. Tá, sim, ok. E, por exemplo, os jogos com que eu cresci, que são tipo Devil May Cry, que também são motion capture, etc. Exatamente, sim. Claro que estive sempre atrás deles, etc. Sempre em cima do acontecimento. E por isso eu pensei, tenho que trazer duplo para o podcast. Pois, isso também, só isso é uma arte por si, o motion capture. Normalmente é feito por tanto performers. Sim, exatamente. Ok, pois, Devil May Cry. Eu confesso que nos jogos eu tenho negligenciado um bocado nos últimos anos. Também estás muito ocupado. Pois é, é um bocado isso, porque eu sou a OCD, então quando começo a jogar eu só paro quando acabar. Sim, e pronto. E isso destrói-me a minha vida toda. Normalmente nos jogos, Devil May Cry é de zombies, numa ilha, não é? Não, não, não. Devil May Cry é uma história de uns cançadores de demónios. Ok. São também, eles são par-demónios também. Ok. Portanto, e é uma história bastante interessante porque não só tens que matar os demóniosinhos, eles fazem-te a avaliação de como os matas. Ok, isso é fixe. Portanto, diz-te se tu estás a ser stylish ou não. É, é, é. Ok. É um jogo engraçado. E pronto, eu cresci com isso desde pequenina. Vão lançar agora um dia oito e então eu estou agora a revisitar tudo. Então, e só porque, por exemplo, God of War e Spider-Man, sim? Também, também. Gostas de dois? Sim, 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 sim. Ah, é, para mim esses jogos assim de ação estão muito também. Sim, sim. O Devil May Cry é um hack and slash. Chama-lhe aquilo hack and slash. Oh, hack and slash, ok. Que é um bocado o God of War, não é um hack and slash. Sim, sim, sim. É um hack and slash, exatamente. Sim, sim. Pronto, portanto, é preciso. E jogos de, like, Modern Warfare... Of FPS. Uh, gosta? Don't get me started. Assim, se disser que eu tive uma equipa de Counter-Strike. Ah, sim? Sim. Ok, tu és mesmo outro nível. Sim, sim, vai daqui. Então, se calhar vou te encontrar nas convenções tipo de Comic-Con em cosplay. Não, cosplay não. Não, cosplay não. Mas porque eu era sempre muito virada mais para os videojogos do que propriamente para os animés. Havia, assim, uns quantos que gostava, mas obviamente nunca fiz cosplay. Qual é a consola mais antiga que tu que já jogaste até hoje? Ah, não vais pelas consolas. Os meus pais não me deixavam ter consolas. Ah, ok. Então, o teu primeiro contacto com o jogo é a Game Boy ou é já a Playstation 2, 3? A primeira que eu comprei, ou seja, o que eu tive foi a Playstation 3. Ah, então já começaste de boa a fé. Mas, mas eu sempre cravei a consola dos outros amigos meus. Ok, fixe. Ah, então já andavas... Passava altas temporadas na casa dos outros meus amigos. A sério? Obrigado, porque já respondeste a pergunta que eu te queria fazer é como é que chegaste a mim ou a nós? Como é que chegaste aos tantos? Normalmente somos tão nichos que as pessoas... Às vezes, de facto, mas quando vêm para a nós são pessoas que gostam deste universo comic book, ex, geek, ex. Sim, sim, sim. Tudo está explicado, já. Pois. Queres, então, apresentar-te para quem está a ouvir? Claro que sim. Portanto, David Chang, certo? Sim, David Chang Cordeiro. Tenho 37 anos. Não paredes de nada. Ah, obrigado. Obrigado. E tenho, estou à frente de uma pequena empresa dupla de nome, Madstance, que celebra este ano 10 anos, desde que abrimos a empresa. Uau! Em novembro, celebrámos 10 anos. Em outubro, pede desculpas. Então, o nosso core business é coordenar a logística e criar, digamos, a ação para cenas em televisão, cinema e publicidade, inclusive a teatro. Portanto, nós fornecemos os duplos e coordenamos a ação, de modo a que ela seja executada com segurança e seja executada com alguma, digamos, com algum espalhafato, com impacto, exato. Ok. Como é que... Vamos falar primeiro só de ti. Como é que apareceu a ideia de ser stand-double, não é? Ou coordenador de stand-double? A ideia de stand-double evoluiu mais tarde na adolescência porque o que acontece é que eu, numa tenra idade de 5, 6 anos, eu estava em casa e o meu irmão era um dos meus ídolos e ainda é hoje em dia, mas na altura certamente mais. Ele alugou um filme, uma caça de VHS, nunca mais me esqueci, que era um filme de nome, esquadrão ninja. Sim. E eu não fazia ideia do que é que eram ninjas, não fazia ideia do que é que eram artes marciais. Ele colocou o filme e a intro do filme era espetacular, começava logo com umas lutas de uns ninjas e aquilo marcou-me. Eu lembro-me de ser miúdo e ficar a pensar, uau, o que é que eles estão a fazer com o corpo e com estas espadas é espetacular e eu quero fazer isto. Então logo desde miúdo tive o fascínio pelos ninjas. Depois logo aos 9, tartarugas ninjas, o filme sai quando eu tinha 8, 9 anos, pronto, isso só veio solidificar ainda mais o meu desejo. O que me fez com que eu seguisse para a ginástica e para as artes marciais numa jovem idade. Mais tarde, eu penso que antes de me juntar os meus 15, 16 anos é que eu descubro que existe uma profissão que é o tal duplo de cinema, o stand performer, como eles dizem em inglês. E já pelos filmes do Jackie Chan, já fico a saber que o Jackie tem a sua equipa duplos e ele faz os seus próprios stands, se quer dizer, o tagline. E eu começo a descobrir, ok, então isto é de facto uma profissão e pode-se viver disto. Então isso já me abriu os olhos, digamos, no sentido profissional e isto de facto pode ser sustentável. Não sabia se era em Portugal na altura, nem procurei saber porque eu tentei logo ir lá para fora. Mas começo primeiro com esse contacto de um filme de ninjas que depois amadureceu e na adolescência eu decido, ok, vou tentar saber como é que se posso tornar duplo profissional. Quando tu dizes que entraste em ginástica e artes marciais, foi tudo ao mesmo tempo? Não, a ginástica, não, aliás, estou a mentir. As artes marciais foi o primeiro. Eu digo isto, mas acho que toda a gente na escola, na primária, foram bullied de alguma forma. Eu acho que há mais bullied, há mais crianças bullied do que bullies. As crianças são cruéis, vá. São, são. Há que dizer isso. Mas eu não fui bastante, ou seja, nada que se vê hoje em dia, felizmente, não. Mas era o suficiente para me deixar incomodado e eu era sempre o mais pequeno e como tinha também um feitiço terrível, eu não sabia ficar atrás, mas eu perdia todas as lutas. Eu era de facto o mais pequeno. Então, convide-se a minha mãe, mãe, deixa-me entrar nas artes marciais, por favor, quer aprender a defender. Um bocado é aquela história dos filmes de Kung Fu que tu vês, do Indivíduo. O Karate Kid, exatamente. O Karate Kid, exatamente. É mesmo esse o conceito, o sindroma. Então, inscrevi-me e aquilo começou-me a abrir ali a pistão, sentindo-me que eram espetaculares técnicas. Eu não sabia se sabia lutar, mas eu estava a ficar fascinado com o facto de estar a aprender a fazer o que se fazia nos filmes. Mais tarde veio a ginástica, porque eu via nos filmes eles sempre a fazerem acrobacias, mortais, feliques, pinos. E nas artes marciais eu fui eludido e disseram-me que eu ia aprender aquilo, mas foi banha de cobra. Não, era mentira, era aquele discurso de se vieres para aqui vais aprender a fazer tudo o que faz nos filmes. É mentira. Nas artes marciais vais aprender a lutar e outras coisas. Na ginástica vais aprender a fazer acrobática e truques. Então eu fui para a ginástica acrobática e depois mais tarde fui para a ginástica artística e aí sim, aí comecei a aprender a andar de cabeça para baixo, as piruetas, os tais pins e os feliques que eu sempre quis aprender. E foi, na minha opinião, o complemento e continua a ser ainda hoje o melhor complemento para quem se quer ser um stunt performer ginástica e artes marciais, por vários motivos. Sim. Que tipo de artes marciais é que eram? As artes marciais com que eu comecei, a primeira foi o Kung Fu. Não era o Ushu, era só o Kung Fu, aquele Kung Fu mais tradicional. Não fiquei muito impressionado e desisti. Passado quase 4 anos desisti. Por quê? E ainda estive lá. Porque eu não estava a ver os resultados que eu julgava que ia ver. E as pessoas que eu admirava eram todas muito bons, mas depois mais tarde vim descobrir que eles eram ex-ginastas. E aquilo enervou-me-se solenemente. Sim. Porque eles andavam a esconder o background e dizendo que, não, é do Kung Fu que eu sei. Não, mentira, tu foste campeão regional de tumbling, portanto. Ah, ok. Ok. Sim, sim, sim. Isso ajuda quando tens o background. Então isso fez logo na altura mudar de ideias e fui para a ginástica. Mais tarde encontro o Full Contact, mas mais especificamente um grupo específico em Portimão, onde eu sou, que estava a ser liderado por um indivíduo que era o meu mestre na altura, e ainda continuo, sou o meu mestre, Arlindo Martins, e um grande amigo meu, que é hoje em dia também colega na empresa, que é o Rato. E esse colega, o Rato, o Paulo Santana, já fazia acrobacias e coreofias de luta, para além de ser um excelente lutador. Eu, que tinha 16 anos, fiquei altamente impressionado, 15 na altura, fiquei altamente impressionado quando eu conheço, porque ele fazia aquilo que eu queria fazer. Então eu juntei-me a ele, juntei-me à escola do mestre Arlindo, que também tinha o Rato à frente como mais graduado, e mudei, deixei um pouco a ginástica e comecei a focar não só nas artes marciais, mas já com a vertente de performance. Ok, então foi desde muito cedo que não era aquela coisa que a maior parte das pessoas entra para, sei lá, para os karatés e etc, não é? Ah, eu quero a disciplina, tu tens mesmo só aquela parte mais visual da coisa. Sim, logo desde cedo eu queria a performance. A disciplina também lá estava, obviamente, e era inerente, mas não era o meu foco, porque isso comes with the business, não é? Obviamente a gente está disciplinado numa classe marcial. Agora, a performance era o que eu sempre queria, e felizmente encontrei muitos colegas da mesma tribo. Então, rapidamente, formámos ali um pequeno grupo que estávamos sempre com os mesmos interesses. A ver, fomos já que chame, Bruce Lee a estudar, quais são as melhores reações, os melhores golpes, as melhores quedas. E isso foi tudo evoluindo, cada vez mais até que decidimos criar um grupo de mostração e depois, mais tarde, eu decidi ir para os Estados Unidos e procurar mais formação. Como é que foi, então, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi, olha, foi, felizmente, com a era de internet, na altura eu tinha 17 anos. Eu também já era um ávido usuário de internet, do Mirc, e essas coisas todas, e os news groups. Antes dos Facebooks e dessas redes sociais todas, havia só o Mirc e os news groups. Eu já andava nos news groups à procura de formação para setantes. Então, encontro num site uma formação que estava a ser administrada em Seattle, uma formação de um mês, e eu e esse meu colega, convins-se o meu colega a inscrever-nos e nós fomos para lá um mês. Tirar uma formação e aquilo, a verdade seja dito, tu não formas nada nem ninguém no mês. Não formas nada nem ninguém no ano, quanto mais no mês. Mas aquilo foi um abre-olhos para mostrar que, olha, isto é possível. E quando lá cheguei, se calhar o melhor elogio que eu e o Rato recebemos foi que, na parte das artes marciais, que era o grande bloco do curso, eram as lutas, as coreografias de luta, e depois as outras duas semanas eram horse riding, ou seja, quedas de cavalo, andar a cavalo, quedas escadas e quedas altas e trabalho com fogo, era uma pequena parte, mas a grande parte do curso eram coreografias de luta. E aí posso-me gabar que eu e o Rato demos show de bola, nós dominámos aquilo. Então, de tal forma que os nossos instrutores disseram, estes dois indivíduos nós não temos muito para ensinar, porque eles claramente dissecam artes marciais. E isso fez-nos sentir que, ok, se calhar estamos no bom caminho, mesmo estando não sei quantos milhares de quilómetros de distância, estamos indo no sentido certo. Isso só me deu mais alento para depois continuar a procurar mais formação e que mais tarde procurei em Los Angeles. Daquilo que tu tinhas aprendido até lá, notaste alguma diferença na atitude... entre as pessoas, quando tu dizias o que é que tu estavas a aprender? É normal que encontres sempre alguma resistência, porque as pessoas, eu acho que são boas genuinamente, e as pessoas quando dizem, olha, é melhor não fazeres isso porque não há saída em Portugal, as pessoas te fazem porque querem o melhor para ti. Portanto, eu tive, claro que essas foram muitas as reações, felizmente não das pessoas mais próximas, mas no geral foram, e é normal, eu provavelmente se calhar faria o mesmo se fosse ignorante na matéria e diria o mesmo. Portanto, mas nunca foi do género, isso é uma estupidez, nunca foi negativo, foi só do género, se calhar há outras opções na vida que podes... Sim, convém teres uma safety net e tal. Exatamente. Mas eu, pronto, eu ignorava, como fazia com quase tudo na vida, quando vai contra o que eu quero fazer, eu ignoro. Eu não discuto com as pessoas, digo obrigado pelo feedback. Sim. Ok. E siga em frente. Eu te pergunto isto porque eu, por exemplo, quando eu disse que vim cá falar contigo, as pessoas diziam, é um quê? E eu, como é que eu vou explicar isto? A quem não conhece o conceito, como é que tu explicaria isto? É uma excelente pergunta, não é fácil de responder e eu todos os anos tento reformular a resposta, tornando-a mais curta, mais concisa e mais direta ao assunto. Portanto, um duplo profissional de cinema, ou um duplo de cinema, é um profissional de risco que executa ações de risco controladas e replicáveis. Portanto, ele não é um maluco, não é um daredevil, não é um curioso. No momento em que deixa de ser replicável, não é um stunt, é um acidente. Portanto, um stunt, uma proeza, digamos em português, é uma cena de ação desenhada em que o objetivo é exponenciar a performance e mitigar o risco. Esse é o melhor rácio. E de forma que tu consigas replicá-la, mas fazendo-te parecer perigosa. E ela não deixa de ser perigosa, mas quando executada por profissionais, é claro que o risco para um profissional é o outro, verso para um amador. Portanto, essa é a melhor definição que eu consigo encontrar para um duplo. Portanto, não somos malucos ou pessoas destemidas. Nós temos medo. Aliás, o medo é uma das ferramentas importantes neste meio. Sim, sim, sim. Então, mas o que tu fazes, então, é para quase salvaguardar a integridade dos atores que estão... Dos atores e toda a equipa técnica. Porque na língua inglesa tens vários termos para definir um stunt performer. Portanto, tu tens um stunt double, tens um stunt specialist, tens um stunt utility. Pronto, depois tens várias categorias. Mas, normalmente as pessoas quando ouvem falar em duplo, pensam sempre naquela ideia do performer que vai substituir o ator. Sim, exato. Este, de facto, continua a ser a ideia clássica do duplo. E representa grande parte da profissão. Mas, tu também tens duplos que são as pessoas que vão colmatar e preencher a cena. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Tu tens um Keanu Reeves que entra numa sala cheia de agent Smiths a tentarem matá-lo. Todos esses agentes a tentar matar são todos stunt performers. São todos duplos profissionais que estão ali a complementar o trabalho do ator. Sim. Portanto, o duplo não só substitui o ator, mas também executa papéis de risco. Então, isso significa que agora com o CGI e toda a vossa profissão... É uma excelente questão que estás a pôr e já há mais pessoas que me perguntaram e eu, por acaso, tenho estado em cima do assunto. Eu sou a favor do CGI. Eu sou a favor de toda a tecnologia que traga mais segurança para este meio. Nós temos no século XXI, não faz sentido estarmos a replicar os erros do passado e, claro, que aprendemos com os erros. O CGI vem-nos trazer mais segurança. O CGI é apenas uma das várias ferramentas que vou entrar agora no meio que pode, de facto, pôr em causa a profissão no sentido de que com o CGI tu não precisas de tantos duplos. Um Black Panther, por exemplo, que está agora nomeado aos Oscars. O Black Panther, só esse filme em si, teve 119 stunt performers naquele filme. 119? 119. Oh, ok. Porque tu tens muitas que se chamam live action sequences. O que é que é live action? Tens realmente vários performers, pessoas fisicamente a lutarem. Tu vais ver um filme como um Avatar. Quantos duplos é que o Avatar teve? Se tivesses que adivinhar. E que ele está carregadíssimo de cenas de ação. Zero. Não, zero não. Mas teve, eu acho que não passou de uma dúzia. Ok. Porque estamos a falar de stunt performers em motion capture suits. Exatamente. Fatos de captura. Então, claro que tu consegues replicar aquilo muito mais. Se é o ideal. Não, claro que tu queres empregar mais pessoas do nosso lado. Mas lá está. Tens que pensar também do lado como produtor. Tu queres minimizar custos. Sim. Portanto, eu não sou contra o CGI. Também não trabalhei muito com ele porque não há uma tecnologia que temos ainda muito presente em Portugal. Nós temos um mercado muito mais pequeno. Sim. Mas lá está. Se traz mais segurança. Porque não. Mas vai-se sempre precisar de stunt performers. Nem que seja pelos fazerem a captura dos movimentos. Exato, exato. Sim, sim, sim. Porque depois, para além de quem executa os movimentos, também há quem delinea a coreografia toda. Esse, então, para mim é o papel mais importante porque esse é o coordenador. Sim. E o coordenador é o chefe de departamento, como dizem, head of department, que é a pessoa que está por trás e que faz a ponte entre a realização e o departamento de duplos. Portanto, o realizador tem uma visão e gostava de ver as sequências XYZ acontecer e ele tem as ferramentas, neste caso o coordenador, é que sabe quais são as melhores ferramentas para trazer aquela sequência e torná-la real, isto é. Portanto, ele, de certa forma, não é só um executante, mas é também uma pessoa que tem um papel muito importante na parte criativa. Ok, ok. Porque também há certos tipos de luta, por exemplo, imaginemos uma luta ou uma ação mesmo, que não são tão visualmente espetaculares, que não fiquem tão bem na câmara. Correto. Eu acho que todas as lutas ficam bem na câmara, apenas depende da tua linguagem, do teu objetivo. Tu podes ter um filme... Sim, depende dos filmes. Depende do filme. Tens uma luta mais estilizada, tipo Jason Bourne, não é? Sim. E tens outras lutas mais clássicas, tipo Indiana Jones, o que nós chamamos o típico bar brawl type of fight. Exatamente. Ok, é exatamente. Portanto, todos os estilos se adequam, todos os estilos são bons, aliás, tens de simplesmente perceber o que é que se adequou este projeto, qual é a época, qual é a visão do realizador. E isso é uma área que cada vez mais está a ficar mais fragmentada e segmentada, isto é, hoje em dia não é só uma luta, é qual é o género de luta, qual é o estilo de luta, qual é a época... Qual é a personagem que... Qual é a personagem. O que é que isto avança na tua personagem? Portanto, luta só por si é uma luta gratuita. A luta deve sempre avançar a história, deve trazer algo novo ao personagem. Para quem está em casa a ver, percebe que, ok, isto é o signature move deste personagem. Sim. Ele, quando está sob estresse, ele faz este golpe ou... Isso conta a história. E é isso que eu acho que diferencia um bom coordenador de um excelente coreógrafo de luta, é que ele tem isso em conta. Ele junta todos os pontos. Sim, sim. Pois, tu vejo bastante a diferença, até tu falaste do Keanu Reeves, e nota-se de facto uma diferença bastante grande, por exemplo, do papel que ele fez no Matrix. E do John Wick. E do John Wick. Ok. O John Wick é muito Krav Maga. O John Wick é, acima de tudo, muito Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu também, sim, sim, sim. Eles foram buscar muito o Jiu-Jitsu, porque eu, por acaso, até conheço as pessoas que estão por trás do John Wick. Teve a oportunidade de treinar com eles em Los Angeles, e eles quiseram escolher o Jiu-Jitsu, porque, na minha interpretação, era a arte marcial de todas as que já foram interpretadas em filmes, era a única que ainda estava, assim, um bocadinho mais mal representada, ou nunca não tinha sido feito justiça a essa arte marcial. Então, através do Jiu-Jitsu e barra Judo, eles criaram o que eles chamam Gun Fu. Gun Fu, sim. Então, é que é o John Wick, obviamente, a fazer coreografias de luta com arma, e então eles juntaram a parte militar tática do trabalho de arma e a parte de Jiu-Jitsu e de luta para as coreografias. Mas, lá está, aquele universo é o que, se calhar, faz mais sentido. Se calhar não fazia sentido ele estar a dar triple cakes e ter pessoas a voar, porque depois ias já passar por outro patamar de realidade. Sim, 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 sim. Sim. Não, isso é interessante, porque eu acho que a maior parte das pessoas não repara. Pronto, eu, por exemplo, já fiz o Shoe, como te falei, e ultimamente fiz Cravo Maga durante os Unidos. Ah, boa, boa. E então, eu consigo reparar em algumas coisas, por exemplo, no John Wick, por exemplo, quando ele fazia alguns desarmos e eu pensava... Desarmos. Eu sei, eu sei fazer isso. Exato. Mas, e um, por exemplo, houve um filme há pouco tempo que eu vi e eu fiquei, isto são tipos de luta completamente diferentes e o coordenador deve ter tido uma trabalheira enorme que era a do último Mission Impossible, acho eu. Sim, ok. O Fallout. Sim, há uma cena numa casa de banho em Paris. Hum, ok, sim, 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 já sei. Essa luta está fantástica. Sim, exato. Eu fiquei fascinada porque eram três personagens a lutar umas contra as outras, cada uma tinha o seu estilo diferente. Pronto, Tom Cruise com o tipo de luta que o Tom Cruise tinha. Sim, é diferente do estilo do Henry Cavill. Exatamente. Sim, e foi diferente do... agora não me recordo exatamente do nome do performer, que é um duplo chinês. Sim, sim. Já voltamos aqui a emissão em Silvio que eu queria só fazer um quiz, porque tu disseste que é... tu consideras-te geek. Sim. Então vou-te fazer aqui um quiz. Oh, não. Esse performer, esse stand performer chinês, que se não me enganaste, que reside em Inglaterra, ele é conhecido por ter participado em dois papéis, um como performer e um como behind the stage, tipo criador de uma coreografia. Portanto, eu primeiro vou-te perguntar. Tu vees Game of Thrones? Vejo. Vejo Game of Thrones, ok. Pedro Pascal. Sim. O doutor. Ah, sim, sim. Ele fez o The Auburn. Exatamente. Eu não vejo a série e não te sei de os nove personagens. Pronto, spoiler alert, quem não quiser ouvir o spoiler, ele morre, pronto, morre e é morto por... Pelo The Mountain. Pelo The Mountain, ok. E ele usa uma arma, aquele é o Uxu, o que é que ele tem? Tem um... Ai, eu sei o que é que é, é enorme. É. Ele tem em inglês a staff. A staff, sim, sim. Ele tem staff. Sim. Quem coreografou essa luta foi esse individual. Uau, ok, lá está. E quem o dobrou, nas cenas de Uxu, tendo-me a fazer piruetas 360 com o staff, foi esse duplo, portanto. Aí foi a primeira vez que esse indivíduo me surge no radar e eu penso, uou, calma aí que esta luta está muito bem executada, vou ver os making-ofs e vejo lá que de facto esse performer a coreografar e ensinar o Pedro Pascal. Ah, Bo, já, Bo, exatamente, Bo and Staff, sim. Sim, 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 ok. E depois, mais tarde, tu vês Star Wars? Vejo. Ok, pronto. Eu estou em todas. Pronto. Não, agora esta nova série e quando surgiu agora os novos filmes já feitos pelo J.J. Abrams, o primeiro foi, como é que se chama, não recordo o nome. Primeiro que saiu há uns anos com... O Rogue One? Não. Não, antes do Rogue One. Tens o Caloran, tens a Rey, tens o Poe, tens o Finn. Sim, a primeira vez em que essas filmagens aparecem. Sim, aqueles que conhecem todos, sim. Esse filme, não sei se é New Hope, primeiro esqueci o nome do filme, mas é um desses Star Wars. Sim, sim. New Hope, é capaz. Os geeks de certeza que vão atirar em mails a dizer como é que tu... Para ti, não, não para mim, porque eu até por acaso estou impressionado de saber tanto Star Wars. Eu adoro Star Wars, mas é mais pelas lutas e outras partes. Sim, mas o Finn, pronto, era um ex Stormtrooper e numa das lutas ele depara-se contra o Stormtrooper que até tem uma arma que roda e ele diz Traitor. Sim, sim, sim. Eu vou conhecer o Traitor, esse personagem. Sim, sim. É esse indivíduo da casa de bem-dúbio, isso é impossível. Ah, sim? Eu só tenho... Muito bom. Só um geek de duplos como... Quem foi este indivíduo deste filme? É o mesmo indivíduo, sim. Ai, que fixe. Mas lá está, isso já é um nível diferente do geek. Bah, porque eu sou... Eu quando vejo alguém a lutar muito bem num filme, eu perco horas na internet a procurar esse indivíduo e faço questão que as pessoas saibam, oi, são, by the way, é esta pessoa. Porque é um trabalho muito ingrado, o trabalho duplo, porque tu estás literalmente na sombra dos atores. Sim, sim, sim. Portanto, às vezes faço questão de dizer, olha, já para que saibam... Falando em Star Wars, este no mais recente, em que a Rey e o Kylo Ren estão a lutar juntos contra o... Então, uma data de guardas vestidos de vermelho. Sim. Com máscaras, ou seja, tu também não vês as coisas. Essa cena para mim foi... Eu fiquei a torcer pelos guardas. Foi? Porquê? Eu achei que fizeram um ótimo trabalho. Ah, ok. Olha, então vou... Pronto, assim, não te fiques muito triste comigo. Ainda não vi esse filme. Ok. Porque os reviews diziam que a ação não era espetacular. Não era... E eu fiquei lá com o pé atrás. Pronto. É assim. Também... Vou dar 8 euros para um filme que... Não. Come on. Eu quero ver a ação boa quando estou a pagar por um filme. Não, não importa pagar, lá está. Mas quando eu sei que tem maus reviews, eu não dou uma linha para esses filmes. Foi daquelas pequenas cenas em que eu, antes de qualquer coisa começar, e eu ter visto, estavam lá os guardas todos já, tipo, em sentido, e eu pensei, isto vai dar molho. Foi mesmo daquelas alturas em que eu pensei, ok, daqui vai sair alta cena. Mas foi a única. Eu vou-te dizer, se calhar, algo que vai ofender muita malta aí da comunidade de Star Wars. Sim. Mas a luta do Phantom Man, assim, ainda continua a ser das melhores lutas de todos os Star Wars. Ah, exatamente. Sim, sim, sim. O filme é uma porcaria. Mas aquela luta em si... Banda sonora do John William. Sim. A coreografia que, sim, está um bocadinho, se calhar, outdated, mas a coreografia está muito bem captada. Está muito bem realizada e editada. Este é do Darth Maul, certo? Claro. Estamos ao Ray Park. Sim. Ah, e já agora, só para fazer aqui inveja algumas pessoas, eu já tive a oportunidade de filmar e trabalhar e conhecer e beber uns copos com o Sr. Ray Park. Uau! Porque ele era amigo de um grande amigo meu e depois, aos moços, acabamos de ficar amigo. Então, e o Ray Park é, de facto, fantástico naquilo que ele faz. Ele foi campeão do Ushu britânico. Exatamente, sim, sim, sim. Era representante da equipa, acho que não sei se ele chegou a ir aos campeonatos mundiais, não, desculpa, foi aos campeonatos mundiais, representante da equipa olímpica, exatamente. Da equipa britânica, peço desculpas. E o Ray é fantástico naquele papel e, de facto, não estou a ver ninguém melhor. Não, não, não. Eu só tenho pena de ter imorto o personagem, porque acho que na altura até foi o bonequinho mais vendido de todos os tempos. Veio o último episódio. Veio o último filme. Ok, ele fez um comeback, foi? Não, eu acho que... Não, ele foi cortado em dois bocados. Ah, a não ser que haja toda uma família de Sith. Não, 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 não. Tens de pensar. É no Outer Space, com uma data de robótica. Oh, come on. Já não quero vir por causa disso. Ah, ok. Come on, não. Então, olha, tragam o Han Solo, então, por essa lógica... Pois, sim, 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 também. Oh, caramba. Se pode trazer todos os mortos, traz o Han Solo, traz essa gente toda. Ah, mas é assim, enquanto que... O Darth Maul não envelheceu... Não, não, não é, não é. Eu tenho quase certeza que não é. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Porque eu sigo o Instagram dele e testaria lá. Foi. Não, não é, não é, infelizmente. Mas, voltando à questão das lutas. Sim. Phantom Menace, se não viram, por favor, parem este podcast, vão ver o YouTube neste momento. Phantom Menace Fight Scene, Final Fight Scene. Sim. Muito bem executada. É, é. Agora, das outras lutas, não fiquei assim, não vi assim nada que tivesse ficado fã. Rogue One, Donnie An. Epá, vou dizer sincero, vi o Rogue One só até essa parte para ver o filme, depois de não conseguir ver mais, porque eu não fiquei fã da realização. E eu gosto do realizador. Ok. Mas naquele filme foi-lhe ao lado. Não consegui. E o Donnie An, fantástico, lá está. Devia ter sido mais aproveitado. Devia. Não, e essa cena está belíssima. Está muito bem executada. Sim, sim, sim. Ele faz um trabalhão. Só a parte do... O Donnie An, neste momento, é o melhor Asian Action Hero. Nomeadamente, também, pronto, tens aquele ator também, o filipino, do The Raid. Sim. E com o Wise, tens o Tony já, o tailandês, são assim os três asiáticos, mas chinês, atualmente, Donnie An, de longe. Nem já fiz já, né? Bom, já quis falar uma pessoa já com quase 60 anos, ou já 60 anos, quer dizer, ele já passou o seu prime. O Jack Christian, hoje em dia, a fazer coisas de lutas, já não teria nada a ganhar. É melhor sair quando ele está em altas e pendurar agora as luvas, porque ele a fazer filmes, fisicamente, já não tem, obviamente, o potencial que teve. Acho que ele já contribuiu tanto, que eu acho que seria mais interessante ele fazer filmes, por exemplo, como... Mais como ator, que é o que ele está a fazer agora. Por exemplo, o The Foreigner. O The Foreigner é fantástico. Foi tentativa dele fazer um outro papel mais dramático, que ele já tinha feito há muitos anos, mas filmes em Hong Kong, que quase ninguém ouviu falar deles cá. Inclusive, o Jacky, para quem não sabe, ele tem o Icavelente dos Globos de Ouro, vários, se não estou enganado, na China. Ele ganha prémios como ator e cantor lá. Cantor? Ele também canta. Oh, meu Deus. Ele cantava as bandas senhores do próprio filme. A sério? Sim, porque na ópera chinesa, na ópera chinesa de Beijing, na Peking Opera School, o qual ele foi treinado, eles eram treinados em técnicas de ciência, malabarismo, acrobática, artes marciais e canto. Ah, ok. Portanto, ele não é nenhum expert, se calhar, não é nenhum Pavarotti, mas ele não desafina, ele canta bem. Algumas bandas sonoras dos filmes reconheces que é a voz dele e ele já foi atribuído prémios na China. Ele agora, no Ocidente, nos Estados Unidos, ele está a tentar dar o salto como ator, mas se vives num mundo de rótulos, em que te põe uma categoria, um stamp, um cinema, dizer, olha, isto é só Kung Fu, comédia. Pois. E isso também acontece com os tantos? A toda hora. É? A toda hora. Por um lado, eu compreendo. Por exemplo, atualmente, eu como stand performa, às vezes faço pequenos papéis. Eu sei que tenho alguma limitação na representação, porque não é minha área. Eu não me especializei, não fiz formação. Certo, certo. Estou mais confortável em fazer papéis de vilão ou aquele henchman genético do que, pronto, se não é assim, papel protagonismo, eu se calhar vou me espalhar o compre. Acaba por levar a porrada. Ok, eu estou confortável com isso. Sim. Mas, vê-nos só como one trick pony, em que dizem, ah, este indivíduo só sabe fazer isto, só sabe fazer lutas. Não. Há tantos performers que são muito versáteis hoje em dia. Portanto, neste meio, no meio da televisão, as pessoas põem-te um chapéu e aquele chapéu fica para sempre. De vez em quando, de vez, as pessoas, de facto, a dar o salto e tens atores que passam para a realização ou realizadores que passam para atores, tens esses crossovers, agora a toda hora, felizmente, mas é difícil saíres ao teu rótulo uma vez quando te dão esse rótulo. É tramado, infelizmente. Sim, sim, sim. Portanto, tu tinhas me dito que na formação que tu fizeste nos Estados Unidos, tu destes chão de bola, exatamente, a fazer coisas de luta, mas, então, há outro tipo de stunt doubles, não é? Tu tens, então, a melhor forma de explicar, imagina isto como se fosse tipo medicina. Ok. Tu tens medicina geral e depois tens várias especializações. Tens cardiologia, tens pneumologia, and so on, and so on. A mesma coisa nos duplos. Tu tens um duplo com uma formação geral de base, mas depois tens as especializações. As exposições variam de trabalho com motas, trabalho com carros, trabalho com fogo, trabalho com cavalos, quedas altas, curir fios de luta, sendo que a base de um duplo será sempre e continua a ser a luta e a performance física, porque se formos ver a origem de onde é que surgem os duplos, nos filmes do Western. Nos do Western, a sério? Nos primeiros filmes, estamos a falar, os primórdios do cinema. Sim, 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 sim. Aí começam a aparecer os primeiros duplos. Inclusive, eu tinha lido, já num livro há uns anos, que a primeira ideia que se cria de duplos, ou seja, se formos ver mesmo a origem, os primeiros duplos na história da humanidade são os gladiadores em Roma. Sim, sim, sim. Porque eles não se podiam dar à luz de estarem e matarem-se todos uns aos outros porque depois acabavas não tinhas gladiadores suficientes. Então eles ensinavam lutas. Estavas a acabar com a mítica dos gladiadores. Mas faz sentido, imagina, tu queres, ambos temos mais a ganhar, se coreografarmos do que corremos o risco de nos matarmos e a luta nunca vai ser tão engraçada. Pois. Se nós concordarmos, olha, nesta morres tu, entre aspas, e eu vivo e tudo mais, depois me passa a semana, trocas o capacete e as outras. Portanto, até faz sentido que se houvesse ali algum comum acordo, dizendo, olha, vamos não nos matar hoje, todos, e vamos tentar ir para casa. Sim, corta-me só um bocadinho. Sim. Mas não sei o quanto é que isso é verdade. Mas para todos os efeitos, o que está confirmado mesmo, os primeiros filmes de cowboys surgem, são os primeiros duplos. Pois, alguém tem que cair das janelas. Pronto. E aquilo eram pessoas que literalmente vinham do meio dos cavalos, tinham quintas, tinham cavalos e sabiam montar cavalos e olha, agora montam um cavalo e dão uns tiros e tens de cair. E assim começam a surgir os primeiros duplos, por isso daí surge a expressão, este indivíduo é um cowboy. Porque eles eram, pronto, porque eles na altura faziam os westerns, vinham desse meio das ganadarias e das vacas e tudo mais, e dos cavalos, desculpa. E hoje em dia essa expressão cowboy é visto como um duplo que é um bocadinho, se calhar não tem tanto amor próprio por si. Ah, ok. É, cuidado, aquilo é um devido a um cowboy. Ok. A tira e se faz, porque na altura não havia a ciência que hoje em dia se existe. Quer dizer, para mim um duplo, eu valorizo mais o duplo que consegue executar o trabalho e voltar para trabalhar no dia seguinte, tivesse aquilo que dá tudo naquele dia e acabou a semana para ele, agora vai para casa numa maca. Pois, sim, sim, sim. Portanto, especializações, tens várias especializações. A base para mim continua a ser a performance física. A minha especialização foi e continua a ser nas coreografias de luta, mas ao longo dos anos tenho especializado em mais áreas. O meu forte continua a ser a luta, por dois motivos primários. É a minha paixão, número um e sempre será, as artes marciais. E segundo, a ação é a proeza mais prevalente nos vários géneros de cinema. Pensa assim, Kai, tu vais ver o Star Wars, tens lutas. Tu vais ver um hangover, um filme de comédia, tens lutas. Tu vais ver um filme de época, gladiador, tens lutas. A luta é a ação mais prevalente aos diferentes géneros de cinema, terror, comédia e por aí fora. Sim. E não só, é por uma razão, também é mais barata, entre aspas, e faz mais sentido escreveres uma cena de luta entre dois personagens do que uma perseguição de carros ou um edifício explodido, assaltares de um edifício ardeiro a explodir. Ou seja, isso são nichos muito específicos. Portanto, a luta vai ser sempre a forma mais fácil de um performer, se quiser entrar no meio, entrar pelas lutas é onde tem mais vagas. Se tu imagina que a Caio Rocha agora diz-me assim, eu gostava de ser dupla só de cavalos, só faço cenas de cavalos. Eu diria, ótimo, tens muita concorrência à tua frente, com 20 e tal anos de experiência. Pois. Portanto, tens muito agora para andar, para chegar ao nível deles, porque quando se vai contratar, vamos contratar sempre os melhores. Claro, claro. Sim, faz sentido. Portanto, diga às pessoas, começa com a base das lutas e da ginástica, não tens mais oportunidade, porque não vão precisar só de uma pessoa a cavalos, provavelmente vão precisar de umas 10 pessoas num bar à luta e tu tens a oportunidade de entrar. Sim, a partir de uma garrafa. Exatamente. Há sempre alguém a partir de uma garrafa. Eu ainda estou à espera que haja um filme em que aparece alguém a partir de uma garrafa e a não conseguir. Porque é que é mais difícil. Tu tens isso no... Pronto, eu sei que sou mais velho que tu, mas no Top Secret. Tens. Ok. O Top Secret é um filme do Val Kilmer. Sim, sim, sim. Muito antigo, de 80 e tal. Sim. E tens uma cena no bar em que ele agarra numa garrafa e está lá o indivíduo a tentar partir e não consegue partir a garrafa. Graças a Deus. Já foi feito uma cena. Ok, ainda bem, ainda bem. Pronto. Ainda bem, já fico contente. Então, mas explica-me lá. Portanto, para seres performer de luta, precisas saber as tuas artes marciais e a tua ginástica. Ok. Podes não saber artes marciais, mas tens de saber, pelo menos, tens de saber executar lutas cénicas. Sim. Eu, hoje em dia, por exemplo, já valorizo muito mais bailarinos ou pessoas que venham de outras artes cénicas, mas tenham boa... Coordenação. É, boa coordenação. Bom movimento corporal. Porque, às vezes, também teres um artista marcial 100% fiel à sua arte marcial, também é difícil, às vezes, quebrares os velhos hábeis que ele já tem em cima. Ah, sim, 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 sim. Portanto, eu já não sou assim tão fascinado pelas artes marciais como eram uns anos, mas ainda continua a valorizar o artista marcial acima do que um amador sem qualquer base. Mas não precisas de ter as artes marciais agora, precisa, acima de tudo, hoje em dia valorizo esta palavra. Eu digo isto em todas as formações que dou, todas as semanas dou aula, eu digo performance é a base. Se tu fores um bom storyteller, um bom contador de histórias com o teu corpo e conseguires passar a ideia em casa, de que estás a levar pancada sem-te-me a guardar, ou estás a escutar golpes sem-me a guardar alguém, isso para mim é o que me interessa. Eu não me interesso se tu fizeste o Ushu 10 anos e sabes fazer whatever. Não me interesso se fizeste todas as artes marciais do mundo. Tens que saber performar naquela cena. Consegues performar. No teu caso, por exemplo, o teu body frame. É muito mais interessante para mim ver uma pessoa com a tua estatura a lutar do que ver uma mulher ripada com o corpo do UFC ou do crossfit. Claro, eu espero isso de uma mulher grande. Dá-me a lambar alguém e a pessoa vai. Pronto. Agora olhar para uma pessoa que tem a tua estatura e tirar logo uma relação, tipo, ah esta que não tem qualquer hipótese, de repente ela, trá trá, trá, três golpes e despacha tudo e pensa, ok, isto é interessante. E acima de tudo me consegues convencer. Sim, é preciso fazer o, vender a coisa, não é? E se me pudesse gabar um pouco, acho que a grande valia da equipa com que eu trabalho e eu é que somos bons performers, porquê? Não é porque somos melhores que ninguém, simplesmente somos pessoas muito apaixonadas por filmes de ação e vemos muitos filmes de ação a toda hora. Estamos constantemente a afiar as nossas armas e a perceber de que forma é que eu posso não literalmente. Eu gosto daquela analogia do samurai que está sempre para afiar a sua arma. Sim, sim, sim. Até que um dia quando tem que ir puxar da sua vinha também só puxa uma vez e puxa logo, é certeiro. Eu gosto dos duplos que são bons performers e conseguem executar logo à primeira e isso vem com repetição, repetição, repetição. Não há nenhum truque por trás. Sim. E o que me frustra é que hoje em dia eu sinto que as pessoas querem o segredo e a magia e o truque. O truque, sim. O truque. Mas é para tudo. Não é só... É verdade. Porque este peso é um tanto truque. E eu ainda gosto de usar muito a analogia das 10 mil horas. Nos Estados Unidos havia de dizer-se muito que 10 mil horas é o que é necessário para te tornar-se um expert. Portanto, tens 10 mil horas em cima de performance, então eu estou mais inclinado do que o indivíduo que tem 25 trões negros. Faz todo sentido. E para as outras especializações? As outras especializações lá está e já tens de começar a encontrar... Eu imagino que deves ter feito hipismo. Sim. Lá está tudo. O ideal é sempre ir à base. Porque, de facto, imagina, tu agora vais para uma escola que te ensina só a andar de cavalo para o cinema. Não, vai andar de cavalo. Vai para uma escola de hipismo. Queres aprender... Rigging é o trabalho com cabos. Isto é, suspender atores. Ah, sim, sim, sim. No caso do Matrix, não é? Que eu ensinei esse universo. Queres aprender rigging, vai aprender a escalar, a montar cordas. E depois começa a trabalhar com grupos específicos de rigging industrial. Ou seja, aprende tudo o que há para aprender, para perceberes como é que se monta uma corda e quais são as forças associadas e todas as leis e regras. Portanto, é ir-se à base dessa especialidade. Porque se elas existem para cinema, é porque já existiam antes, provavelmente. E depois foram adaptadas para cinema. Tirou-se o que estava a mais, o excesso e usou-se só aquela parte. Mas vai sempre à base. Para mim, o objetivo... Eu recomendo às pessoas, queres aprender a ser um bom scuba diver performer, vai aprender scuba diving com as melhores do mundo. Sim. Então, mas para altas quedas, vais fazer bungee jumping? Não, mas, por exemplo, faz este exercício comigo, imagina. Em vez de eu dar a resposta, vamos fazer este bate-bola. O que queres... Vamos primeiro pensar, quais são os riscos inerentes, ou no que é que ele tem que saber dominar numa queda alta. Estamos a falar de quedas altas, não estamos a falar de primeiras e segundas andares. Estamos a falar de 5, 6, 7 andares para cima. Ok, quedas altas, onde o risco de morte é iminente. Sim, sim, é bastante. Portanto, o que é que ele tem que saber dominar? Tem que saber virar o corpo. Ok, boa. Nós chamamos de controlar o seu corpo espacialmente. Sim. Que modalidades é que tu achas que te passam muito tempo no ar? Um orgulho. Um orgulho. Um orgulho. Um orgulho. Um orgulho. É verdade, mas normalmente eles têm uma base prévia a essa. O que é que dirias? Ah... O quê? Trampolins. Ah, trampolins. Ok. Trampolins. Ah, eu estava a pensar a base fixa, não estava a pensar o... Sim, mas eles contam no ar a rodar. Sim, é verdade, é verdade. Sim, sim, sim. Normalmente a base é praticar um trampolim. Pois. Portanto, de facto, eles saltam uma plataforma estática e dizes bem, mas os movimentos que se contam no ar vêm da ginástica. Exato. Portanto, eu diria que queres ser bom em quedas altas. Camas elásticas e trampolins. Porque, penso, tu numa queda alta não estás mais que 2 segundos no ar e já é muito. Sim. Porque tu, com a aceleração da gravidade, tu caes 10 metros em quase nada. Portanto, aliás, num segundo que fazes 10 metros. Isto para dizer que, se fores a perder skydiving, em que estás um minuto e picos no ar, não se adequa bem à realidade, porque estás a cair um minuto, mas de facto na realidade só vais cair um segundo. Então, vai mais próximo daquilo, na minha opinião, é os trampolins. Ok. Ok. Faz sentido, faz sentido. Como é que é a vida de um certain performer cá em Portugal? Eu vou dizer que como é que é a minha, porque eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu até, felizmente, tenho bastante trabalho atualmente. Nem sempre foi assim, mas ao fim de 10 anos já criámos uma rede de clientes e já temos um fluxo de trabalho grande, para termos mais pessoas a trabalhar em simultâneo. Portanto, o meu trabalho, atualmente, como eu sou coordenador, eu vou dar também do ponto de vista do coordenador da empresa. Sim, sim, sim. Como coordenador, eu recebo várias cenas que me pedem, pedidos de diferentes cenas de ação. E o que eu tento logo perceber é se isto é possível fazer em Portugal com as condições de tempos. Às vezes pode não estar nas nossas capacidades, mas se o que conseguimos fazer é perceber logo a visão do realizador. Então, eu faço esse levantamento, ponho uma equipa, junto uma equipa para executar essa ação, envio um orçamento. Portanto, o meu trabalho passa muito hoje em dia por responder e-mails a tratar da logística. E por também tratar de mim e treinar-me, porque eu sinto na obrigação, porque como sinto que só tenho 37 anos, sinto na obrigação de... eu ainda tenho que saber executar estas coisas para poder mostrar às gerações mais novas. Portanto, eu obrigo-me também todos os dias a treinar. Eu não passo muito tempo no ginásio e, sinceramente, acho que uma hora e meia é suficiente para aquilo que eu preciso. Todos os dias? Idealmente, eu gostava de fazer todos os dias, mas infelizmente há semanas que só consigo fazer três, uma. Há nas aulas que eu consigo, tento fazer os cinco dias, a seis. Tento conjugar com o meu trabalho, porque eu também não quero estar tão durida ainda a hora que me impede de fazer o meu trabalho. Mas se eu pudesse, treinava todos os dias, mas infelizmente não é possível com a empresa. E quando não estou a treinar ou a trabalhar, eu estou constantemente a investir na minha formação ou em cursos ou então a estudar online outras práticas, outras especialidades. Para além disso, também às vezes ando à caça de novas ideias e novos conceitos, ou quiçá novos performers que possam adicionar valor à empresa e tenham coisas novas que eu não domino ou dominei áreas que eu não estou confortável. Sim, sim, sim. Portanto, o meu trabalho, resumidamente, é todos os dias estar à frente, lá está a afiar a minha arma e certificar que o produto que eu sirvo aos meus clientes, eles sentem que está atual e que é apelativo, faz com que o público queira comprar e ver isto. Sim, 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 sim. Disseste que agora tens recebido até bastantes pedidos, graças a Deus. Felizmente. Mas nem sempre foi assim. No início, quando tu dizes que vais abrir uma empresa de duplos, e os meus teus amigos perguntaram-me bem, as pessoas pensam, mas o que é que é isso, uma empresa de duplos? Quer dizer, antes do que havia, se calhar, embora já existissem algumas empresas, aquilo que eu sinto, isto é a minha opinião, o que se estava a fornecer ainda era um bocadinho aquém daquilo que as pessoas queriam, do que os clientes queriam. Porque todos nós crescemos a ver ficção americana. Então temos como bitola as séries americanas. Sim. E eu, como minha especialidade era as lutas, e tive a oportunidade de estudar lá fora, e essa era a minha bitola também. Quando eu abro a empresa, nós entrámos pelas lutas, mas ao início ainda era muito esquisito, ou estranho pensar, um coreógrafo de lutas? Mas eu não preciso, os atores, eles sabem fazer luta. Olha, só chegar lá e dar um soco. Então, felizmente, o que acontece era, como não acontecer, isto é, eles começaram-se a cansar de fazer, de improvisar e de se magoar em cima de tudo. Eles querem mitigar risco, como qualquer produtor com dois dedos de testa quer fazer. Então mandas vir um profissional que te coordena a luta, mitiga-te o risco em cima de tudo, te coordena a luta de forma a ficar incrível e engraçada e espetacular para as pessoas que estão a comprar. Então começam, pouco a pouco, a surgir pedidos para coreógrafos de luta. Mas foi um trabalho penoso, foi um caminho longo. E foi em 2012, portanto, passado três anos, que criámos assim o nome suficiente, que a partir daí passou a ser recorrente a dizer, não, a partir de agora, queremos os Madstans, ou o Chão, ou o Salgueiro, presentes, ou o Pedro Borges, porque eles são uma mais-valia. Mas foi um trabalho que demorou a passar de boca em boca. E hoje em dia temos um grupo de embaixadores barra amigos, que são os nossos colegas atores, que dizem, olha, fiz uma luta com o Chão, correu muito bem, está aqui o produto final. Então agora é o passo a palavra. Mas foi assim que demorou, foi lá está, foi criares o nome e felizmente conseguimos passar essa caminhada pelo deserto que todas as empresas novas passam nos primeiros três anos, porque sabes que uma empresa, as hipóteses dela fechar nos primeiros três a cinco anos é de noventa por cento. Sim. Infelizmente conseguimos sobreviver isso e agora... Sim, dez aninhos, muito bom. Dez anjos, já. Venham mais dez aqui agora. Sim, exatamente, exatamente. Uma coisa que a mim me perguntaram quando eu disse que, praticamente o meu marido, virou-se para mim e disse, mas eles afinal cá fazem o quê? Boa pergunta. Porque é tipo, mas aqui fazemos telenovelas? Sim, não, mas é uma excelente pergunta e lá está. O teu marido fez uma pergunta bastante pertinente, muitas pessoas nos perguntam, ou seja, qual é o nosso core business? Se eu te fizesse dividir em percentagens mais ou menos, eu diria, 80, 75, 80% do nosso trabalho é para telenovelas. Estamos a falar de um país que tem quatro novelas em simultâneo, em simultâneo, isto é, a passar todos os dias. Portanto, duas em cada canal, aliás, duas na CIC, duas na TV e às vezes uma série na RTP, portanto, só em televisão és capaz de ter cinco projetos de ficção, seis. Sim. Depois tens outra área que é o cinema, é verdade que não se faz muito cinema em Portugal, ou seja, o pouco cinema que se faz em Portugal e ainda tem muita pouca ação, portanto, se fizerem dez longas em Portugal, talvez duas tenham a ação que se justifique ter um coordenador ou que eles queiram investir num coordenador. Cinema, publicidade. Ok. Na publicidade há muito trabalho para o tal ring, para suspender atores, às vezes aparece uma com coreografias de lutas ou quedas ou acidentes de impacto, que também é a nossa especialidade. E, por fim, mais pequeno, o teatro. O teatro faço mais por paixão e por carinho, porque é uma área que, infelizmente, é tão mal tratada em Portugal. Ah, sim. Pronto, então eu senti, se me pedem para ajudar numa peça, eu quero ir ajudar numa peça. O orçamento aí não dita a minha decisão. E não fazemos tanto, às vezes, eventos, eventos corporativos ou eventos ao vivo, mas eu tento fugir um bocadinho disso hoje em dia. Eu sinto que é uma fase da nossa vida que já amadurecemos e já não se enquadra com os meus objetivos. Mas que tipo de eventos corporativos? Apresentação de produtos. Ou seja, vão lançar um novo produto. Uma vez fizemos para um gin. Para um gin, ok. Sim. Embora nós não tenhamos nada, o nosso esquema não tinha nada a ver com o gin, mas eles criam um ato performativo de duplos acrobáticos. E nós temos uma experiência, acho muito engraçada, que funciona muito bem para estes eventos corporativos, que é mais interessante que veres um grupo de performers profissionais a fazerem lutas, é conseguires tirar alguém completamente amador e introduzi-lo na coreografia. Como assim? Então nós chamamos a nossa Ninja Stunt Course School, vai. Então, ok, pegamos na Kai Rocha e dizemos, olha Kai, tens a experiência disto, ou tens pouca, tens o Ushu, e nós agora vamos tornar em 10 minutos a caem numa profissional, numa stand perform. Então, tu fazes uma bateria de testes que nós criamos para tu desexecutar, então os nossos duplos mostram e tu tens que imitar e no final isso culmina tudo com uma coreografia de luta. E nós coreografamos e tu tens que lutar contra um ou dois performers nossos, uma coreografia essa criada por nós, mas adequada às tuas capacidades e às tuas mais valias. E o público é o realizador e o público filma. Então, tu em 10 minutos te levas assim uma pequena amostra e eu senti que funciona bem. Sim, sim, faz sentido, sim. Claro que depois há as pessoas a dizer, ah, ela também estava metida. Claro, há 100 pessoas que vão pensar, que é o caso, também já fizemos uma coisa que eu acho que tem potencial, que é as flash mobs. Eu vi esta ideia na internet, confesso, e gostava, e depois levei-a para um passo, caminho diferente, que era teres dois estranhos completamente, à toa, aleatório, à luta, numa fila de um supermercado, uma coisa assim. A disputa do último saco de arroz, ou de uma promoção, duas mulheres, ou duas senhoras velhotas a disputarem o último nesse papéis. Depois as pessoas iam começar a chamar a polícia. Pronto, o problema com a luta é que é isso, é que quando fizemos esses eventos, e foram poucos, têm que ser feitos em espaços controlados, em que o público não tenha acesso aos performers, porque é engraçado, e eu, felizmente, tenho muita experiência com, ou seja, tenho alguma experiência com luta e com situações, às vezes, infelizes que acontecem na rua, e as pessoas normalmente reagem uma, duas formas, que é flight or fight, ou foge ou luta, é o nosso instinto primário. E há pessoas, de facto, que entram em choque e fogem, entram em pânico a chamar a polícia, e esse é o que nós queremos à nossa volta. Sim. Pronto, depois há uns que entram em fight mode, que é, não, vou ali separar, vou ali bater já naquilo que eu julgo ser o agressor, porque nunca sabes quem é o culpado, às vezes aquilo é um bocado uma área cinzenta. Sim. E esse é que nós temos de ter cuidado, porque eles, na sua cabeça, acham que estão a fazer uma coisa correta, e para todos e feitos estão, e tens de ter cuidado. Sim, se verem duas velhinhas a lutar uma contra a outra, vão querer, e as senhoras não se partam todas, não é? Sim. Se tu vires, mas é engraçado, se tu vires um homem bater numa mulher numa destas flash mobs, tu tens rapidamente uma angry mob, em menos de 10 segundos, grande parte minoritariamente homens. Tens uma multidão zangada, pronto, prestes a arrancar o que for para te acertar na cabeça, para te, seja com pausa, seja com o que for. Tu vês um homem ser agredido, já não há tanto querer. As pessoas pensam, se calhar ele merece, se calhar ele fez alguma coisa, mas lá está, é engraçado, mas tu vires vários homens agredirem um homem, as pessoas já se sentem indignadas a ponto de querer se separar, mas se for um homem contra um homem, ou uma mulher bater no homem, as pessoas normalmente já não se envolvem. Portanto, não estou aqui a querer fazer juízo, só estou a dizer, é um facto, é o que é. Não, não. Às vezes uma mulher ser agredida, as pessoas manifestam. Às vezes um homem ser agredido, hum, calhar. Sim, sim. Aliás, isso agora tem vindo a ser motivo de conversa, por causa das situações de violência doméstica que tem vindo a aparecer. Não falam. Eu sei que são muito poucas as, mas existem também de homens a serem vítimas. Exatamente, mas existem e... Exatamente, mas se os números são pequenos, eu não sei quais são os números, mas sei que... Ou que são pequenos ou não são reportados. Não são reportados, sim. Porque um homem ser agredido por uma mulher é um tabu daqueles... É, infelizmente é. E somente, imagino que num país latino como nós, deve-se ser ainda muito mais tabu, porque imagino a vergonha social de um homem admitir que a minha mulher me viu lente a casa. Sim, acho que é uma situação delicada. É. E isso, claro, ainda não se fez suficiente para chegar a esse target, infelizmente. Sim, sim, sim. Mas pronto, foi uma tangente. Sim, tangente, sim. Portanto, tu estavas a falar exatamente do teu dia-a-dia. E quando tu estás em filmagens, como é que uma pessoa entra no... Ok, em filmagens, pronto, vê se percebia também a pergunta. Estás a perguntar como é que é o meu emo em filmagem ou como é que a pessoa consegue furar e entrar no meio? Não, não, não. Isso já lá vamos. Ok. Não, imagina, aceitaste um trabalho, é uma filmagem, por exemplo, para uma cena de luta, como é que... Normalmente é o seguinte, eu quando vou para o decor, tenho a mania de ir já com o máximo de ensaio feito, ou o máximo de informação do meu lado. Ok. Eu não gosto de chegar lá e improvisar e tirar coelhos da cartola, como nós dizemos, portanto. Ok, então há uma preparação. Sim, há uma preparação. Normalmente, depois desse levantamento, dessa reunião com o realizador, o que eu faço é junto-me com a equipa e fazemos um ensaio e filmamos um ensaio e mandamos para o realizador e batemos bolas, porque o mais importante é que tu ofereces o melhor setante, entre aspas, é ofereces o melhor setante que o realizador procura. Ok. E que nem sempre é o melhor para mim. Aquilo é a visão dele. Ele tem que sentir a que está a comprar aquilo que ele deseja. Então nós fazemos ensaias e tentamos logo perceber onde é que estão os filtros do nosso cliente, o que é que ele acha espetacular, o que é que fazemos uma coreografia de luta. Fazemos ensaios para quando chegarmos ao decor não haver dúvidas do que é que vai haver no dia. Eu acho que quanto mais preparado... Gosto de uma frase que diz o seguinte, quem se esquece de se preparar, prepara-se para ser esquecido. Eu gosto dessa frase. É um clichê, se calhar é simples, mas quando nós vamos preparados para o dia não há surpresas. E nós tentamos sempre ir preparados também para nos adaptarmos porque às vezes há o tempo, estamos a perder luz, às vezes temos que cortar planos e temos que fazer ali ajustes na coreografia. No dia é seguir o plano à risca e ser o mais adaptável possível, maleável às condições, mas sempre com dois focos, performance e segurança. Sim, sim, sim. Ok. Sim. Ok. Então há essa preparação e vocês imaginam que estejam sempre a receber feedback. Feedback. Fazemos aponto com o departamento de guarda-roupa, perceber que limitações é que a roupa nos pode trazer. Estes indivíduos vão usar a peruca? Como é que o cabelo vai estar? Vai estar apanhado? Ah, essa situação da peruca é engraçada. O chão, que tipo de piso é que estamos a executar? É um piso escorradio? É um piso... Como é que são as condições atmosféricas à noite? A visibilidade. Todas essas coisas, eu sou muito obcecado com isso. Eu gosto de controlar o máximo possível. Faz sentido. Eu sou um bocadinho ao CD mesmo. Sim, sim, sim. Então tem que logo perceber e perceber. O que é que eu vou encontrar no dia, no local? O que é que a roupa me vai limitar? Gosto de me preparar, como dizem, esperar o melhor mesmo, mas preparar-me para o pior. Portanto, no dia é seguir o plano ao máximo à risca, mas tendo-se sempre pronta a adaptar-me para o que tivermos que nos adaptar, obviamente. E acompanhar o realizador de mão dada quase, arrisco-me a dizer, de forma que ele consiga captar a luta de forma credível. Porque a luta é tão boa quanto a forma como ela é captada. Tens uma boa luta, mas não tens uma ligação com o teu realizador ou o operador de câmara, é inútil. Porque depois no projeto, o produto final, as pessoas em casa não percebem nada e, infelizmente, é muito o caso. Não é só cá, mas em todo lado. Às vezes, essa falha nessa ponte faz com que as pessoas queiram mudar de canal e não queiram ver a resta sequência. Sim, sim, sim. Já alguma vez te fizeram algum pedido mesmo muito extravagante que tu disseste que esta pessoa não tem a noção da realidade? Ah, toda a hora. Ah, ok. Toda a hora. Mas há algo que te damos? Não, assim, no geral, os pedidos mais fora da box, como se dizem, fora da caixa, são pedidos que vão contra... Há uma regra que tu não podes quebrar. Tu não podes ir contra as leis da física. Bem. Pronto. E tu tens que ir respeitar. Mesmo no universo do Matrix, eles têm que respeitar as leis da física. Ok, mesmo que ele possa voar, mas ele quando voa... As leis fossem... Pronto, como ele voa... O humano não pode voar, mas quando ele voa, mas as coisas conseguem voar os pássaros, têm que respeitar também as leis da física. E lá, quando tentam quebrar essas leis, eu fico um bocadinho... Opá, sério, eu sei que é ficção, mas eventualmente tu tens que... Não podes tomar o teu público por idiota. Sim. Tens que assumir que o teu público é tão inteligente ou mais do que tu. E isso frustra-me. Quando te fazem pedidos... Agora não me lembro de nenhum, mas em particular... Mas eles fazem pedidos de... Este indivíduo levou com um tiro e desaparece. E passado uma hora aparece a lutar e eu... Toma, espera aí, levou com um tiro, mas agora ainda está vivo, mas eu não percebo. Ok. Sim. Se é possível. Se calhar é possível na ficção e isso acontece a toda hora nos filmes, mas tu quando estabeleces umas regras naquele universo, depois não as podes quebrar. Aí se neste universo as pessoas morrem, agora de repente não podem ser super-heróis e são imunes às balas. Isso frustra-me um bocado, esses pedidos. Mas não consigo recordar se o último pediram específico de que eu dissesse, come on, isso é uma loucura. Mas eu nunca digo que não gosto. Eu digo que é interessante, é desafiante, gosto, vou-me debruçar sobre isso, mas depois pego naquilo e jogo fora e penso noutra ideia para lhes propor. Pronto. Sim. Tem de ser simpático. Tem de ser. Portanto, as pessoas já estão avisadas? Já. Não. Eu sou muito bom em sorrisos amarelos e dizer, ah, que fantástico. Eu nunca ouvi falar tal coisa. É o showbiz, não é? É o showbiz. Agora bem, e agora, para quem quiser fazer, então, entrar no meio? Para quem quer entrar no meio, a forma mais comum, para além, tu tens que reunir duas condições. Um special skill, uma habilidade mesmo espetacular e essa habilidade tem que ter valor para cinema. Dizeres-me que és muito bom a fazer malabarismo em cima de um skate, é muito bonito, por se calhar, para o circo, mas não é para o cinema. A não ser que haja uma cena dessa específica escrita no guião, mas raramente aparece. Portanto, o que é que o cinema pede? Pede performance. Pessoas que saiam performar e executar ações com o corpo, sejam lutas, sejam quedas, ou às vezes condição de precisão, que é um skill também muito específico. Tens de ter uma valia que tenha valor. E, segundo, tu tens de fazer o tal networking. Tu tens de dar a mostrar e aparecer junto aos coordenadores e mostrar o teu trabalho e dar as horas à casa. Posso dizer que há, infelizmente, 90 e muito por cento das pessoas que me contactam fazem qualquer noção sem pés e cabeça. Tenho um amigo que é muito bom a cair. Inclusive, ele já partiu as duas pernas, já partiu os dois braços, tem 70 pontos na cabeça, todas as motas que teve que destruí-lo. Ele seria ótimo para vocês. O que é que tu dirias perante o meu destes? Claro que estou a exagerar, mas tu queres trabalhar com uma pessoa assim? Não. Tu não achas que ele se calhar devia escolher tudo menos duplo? Exatamente. É, devia viver numa redoma de vidro. Ou seja, devia ser o bubble boy, ele, para não se magoar, devia ter uma bolha. Sim. Essas conversas frustram-me imenso. Tenho um amigo que é maluco e não tem medo. Perfeito. Há imensos monocónimos, não se podem escrever, certamente não é uma pessoa com quem eu quero trabalhar. Essas conversas tiram-me fora do sério. Sim. Tenho um que faz, tenho um que faz. Eu quero ver coisas. Coisas palpáveis, concretas, mensuráveis, observáveis. Tenho um amigo e não gosto dessas conversas. Outra coisa. Tenho um amigo muito bom em artes marciais. Eu tenho 10 na equipa fantásticos. E o mais provável é serem muito melhores que o teu amigo. E quando digo isto, as pessoas às vezes podem achar que é arrogante. Não é arrogante. Porque isto é simples. Se a pessoa fosse mesmo muito, muito boa, não achas que eu já teria visto essa pessoa em algumas redes sociais ou nos campeonatos? Sim. Ou será que tens um campeão mundial escondido numa garagem? Come on. A pessoa contar esses níveis, tu vês essa pessoa a dar cartas eventualmente. E nós sabemos quem são os melhores atletas aí nas diferentes modalidades porque eles estão nas competições ao mais alto nível. Sim, sim, sim. É serem humildes. É dizer, eu gostava de ser duplo. Eu acho que tenho esta habilidade. Eu gostava de fazer formação. Não se achem que são os maiores porque cai nada mais frustrante que tens um indivíduo que tem o peito inchado, mas quando o pões à frente de uma cena de risco, ele começa a mirrar. Sim, sim. Porque o medo é um instinto natural. E quando tu estás prestes a saltar do indifício ou estás prestes a levar com um carro um atropelamento, o teu corpo foi hardwired, o teu cérebro foi criado para dizer, não faças isto. Sim. Foge. Sim. A melhor forma é, tenho uma habilidade de valor, contacto-nos com uma forma humilde, me digam, queres experimentar. Pai, eu não tenho um problema de dizer, tenho medo ou não sei fazer. Porque heróis e campeões, pá, eu já estou um bocado fora dessas conversas. Sim, sim, sim. Sim, eu disse-te que eu estive a considerar, porque estava exatamente no, tive um bocado de contacto com esse mundo, mas eu pensei, hum, eu quando andava na ginástica quando era pequenina também, eu tenho aqui um alto na testa. Ok. Porque fiz um mortal para trás e caí com a cabeça no chão. Então, nunca mais. Oh, que exato. Ok. Então, nunca mais. E então, hum, não, não me vou meter nisso. Ok. Pronto, assim, no caso desse mortal, não deixo que essa experiência, te... eu acho que não fui acompanhada bem, porque era muito novinha, tinha 5 anos. Ok, pronto. E se calhar foi um salto, se calhar, um bocado avançado. Mas à parte disso, o que eu quis dizer é, tu tiveste uma má experiência, mas isso não delinea o nível que tu tens. Sim. E acho que um dividido conseguiu ultrapassar isso. Se tu, de facto, quiseres seguir, lá está. Pensa, performa. Eu consigo ser uma performa que adiciona valor a esta equipa. Há bocado da pergunta que eu te fiz logo quando disseste querias dizer, lembra-me-te qual foi a pergunta que eu te fiz? Há... Qual é a tua altura? Sim, qual é a minha altura, sim. Porque a altura é uma... é aquela variável que tu não controlas. Sim. Infelizmente é o que é. E pode delinear se tu tens mais trabalho ou menos trabalho. Porquê? Porque tu, sendo mulher, obviamente vais a trabalhar e irias dobrar muitas atrizes. Hum. Porque o tamanho, a altura que tu tens é a altura mediana de maior parte das nossas atrizes. Sim. Entre um metro e 60, um metro e 70. Sim. Portanto, logo aí eu poderia... Não é engraçado, apesar de elas eram mais altas. Não, lá está, tens mais altas, tens mais altas, mas em média andam mais ou menos à volta desse número. Portanto, tu poderias dobrar as atrizes. Agora, perguntem-a. Se estarias ao nível para atropelamentos, quedas altas, trabalho com água, trabalho com cavalos, e tu dizes-me, olha, eu estou confortável com X, Y, Z. E aí a pessoa pondera, e com formação em cima, dizer, será que posso trazer a Kai e ela consegue escutar, lá está, uma proeza de forma replicável, consistente e segura? Sim. Se sim, é um stunt, se não é um acidente. Pois. Pronto. Mas só com formação, para encarar-se os teus medos. Porque toda hora pedem-te, olha, Kai, agora tens de fazer aqui uma queda sem colchões. E tu dizes, yes, ok, combinado. Não pode haver aquele vacilo, porque quando vees as pessoas vacilar, e tu percebes logo, este performer está com medo. De um performer com medo em decor, se calhar é melhor ele não aceitar este trabalho agora. O medo é importante, mas não te pode ditar mais alto a tua ação. Claro, claro. Outra frase, agora se puder partilhar, mas infelizmente a frase é em inglês, e às vezes criticam por eu falar muito em inglês, o Bruno de Salgueira está-me sempre dando a cabeça. Eu vivi em Londres, e eu agora falo metade português, metade inglês. Ainda bem. Aliás, este podcast é um exercício para a minha língua portuguesa. Ok, ótimo. Então não estou sozinho. Alguém uma vez comentou, este indivíduo, um euro por cada vez que o Sean falara em inglês. Então acho que aquilo, enfim. Tem um gerrinho, ou lá não sei. Não, mas a verdade é que eu não consigo encontrar, se calhar, uma tradução ainda justa a esta frase. A frase diz, knowledge the spells fear. E eu gosto muito desta frase, porque de facto, quanto mais conhecimento tu consegues acumular, tu mais vais mitigar esse medo. Não gosto das pessoas que estão sobre o efeito de adrenalina ou de coragem, entre aspas. Não, é com conhecimento. O conhecimento mitiga o medo. Isso é para tudo. Porquê que as pessoas têm medo da morte? Porque não sabem o que é que vai a seguir. Exato, exato. Sim, é um dos sete ou seis medos, não sei que existem. De facto, exatamente, não tenho conhecimento. Portanto, controlar o medo é conformação e teres conhecimento. Quando estás pendurado a 20 metros de altura com uma corda que tem 5 milímetros, há pessoas que se tremem todas. E dizem, ai meu Deus, eu queria uma corda mais grossa. Eu estou confortável com esta de 5, porque eu sei que isto aguenta X toneladas. Portanto, lá está. O conhecimento permite mitigar esse medo. Isto é um dos vários exemplos. Portanto, eu hoje em dia já não tento agarrar a adrenalina ou a coragem. Estuda com as melhores e pronto. O facto de teres-me falado sobre as pessoas que chegam ao pé a ti, todas confiançudas, a dizer eu sou o maior, é um bocadinho interessante, porque a ideia que me dá também é que o pessoal que trabalha em stand performance e mesmo a coordenação é um bocadinho ingrata para a primeira. Isso é uma questão, uma ótima questão que tu trazes e é das primeiras coisas que hoje em dia já faço. Eu devia ter começado mais cedo em dizer isto às pessoas. Mas hoje em dia é a primeira coisa que eu friso. Tu tens de estar habituado a fazeres uma ação difícil, arriscada, do qual ninguém te vai dar crédito. Ou muito pouco. E do qual, se te derem crédito e baterem de facto palmas, passado 5 segundos tens de sair dali para já ninguém quer saber de ti. Porque como dizia uma pessoa que eu admiro imenso, Andy Armstrong, ele dizia, sabes o que é mais importante que as pessoas baterem palmas para ti? O mais importante é o próximo plano da cena. Tu não és importante. Estás aqui uma peça mínima nesta hierarquia gigante. Portanto, tens de estar confortável. Tens de já pôr o ego de fora de equação. Se não conseguir lidar com isso, então é melhor expor outra profissão que tenha mais protagonismo. Nós nunca seremos protagonistas de nada. Nós estaremos sempre à sombra dos atores. Eu estou confortável com isso. Não estou confortável é quando não há o reconhecimento nos prémios tais como os Oscars, em que aí não somos reconhecidos. Aí já sou contra. Mas eu vivo bem se ninguém falar de nós ou não darmos nas revistas, porque eu não faço pelo ego, faço assim pela paixão que tenho por isso. Sim, mas eu imagino que também seja quando os próprios Oscars não admitem essa parte, que faz parte de facto da indústria, não é? Parece-me um bocado ingrato. É extremamente ingrato. Assim, mais que ingrato, é mesmo injusto e uma chapada na cara, porque todos os argumentos que eles apresentam já foram todos refutados. Quais foram os argumentos? Os dois argumentos principais, que são uma estupidez, dos vários que existiram no passado, mas atualmente os que perduram, e um até dou mais ou menos razão, a emissão neste momento tem 3 horas e 40. Inclusive, não sei se leste há pouco tempo, eles quiseram retirar 4 prémios da emissão. Ou seja, o prémio de melhor cinematografia, melhor edição, melhor guarda-roupa e melhor... Não me recordo qual era o quarto. Iam ser retirados da emissão indireta. Isto é, durante o intervalo iam ser anunciados esses prémios na emissão online. Porque a academia quer reduzir a emissão dos Oscars de 3 horas e 40, ou o que é que é? Para 3 horas certas. E que revoltou muita gente. Até que a comunidade dos duplos disse, a sério, vocês estão revoltados? Nós nem sequer somos nomeados a prémio. Então, o argumento é, a emissão já é longa por si, portanto, não nos interessa adicionar mais um prémio, que só vai adicionar mais tempo à emissão, e que, por sua vez, a emissão tem vindo a perder audiências. Todos os anos eles lutam. Só que os duplos refutaram e disseram, nós não queremos o prémio na Academia de Oscars, queremos o prémio na cerimónia que antecede à cerimónia de Oscars, uma semana antes, que é a cerimónia dos prémios técnicos. Fez uma segunda cerimónia de Oscars, aliás, uma primeira, em que só são atribuídos os prémios técnicos, que não passam na televisão, e aí nessa cerimónia podes incluir os duplos. Não havia qualquer... E o segundo argumento, que é o mais parvo, infelizmente, se nós premiarmos um duplo, ou, neste caso, o coordenador duplos, que é o que se está a lutar, um Oscar para coordenador duplos, se premiarmos esta classe de profissionais, vamos desmistificar, vamos quebrar a ilusão de que os atores fazem os seus próprios estantes e que... Come on. No século XXI, como se nós não soubéssemos... Eu estou com as mãos no ar. Sim, pronto. Então as pessoas em casa vão dizer, ah, sério, não é o Tom Cruise que fez... Não foi o Tom Cruise ou o Jason Statham? Não, não foi. Foi toda uma classe de profissionais. Espera, o Tom Cruise ainda diz que ainda faz... Por acaso escolhi um mau exemplo. No caso do Tom Cruise, e é verdade, ele faz os seus próprios estantes. Ele faz? Ok. Mas atenção, é só saber o seguinte... Uma caixinha. Não, ele faz os seus próprios estantes por uma razão. Porque ele é muito bom em muitas áreas e todos os estantes que são feitos nos filmes são em função das habilidades dele. Sim. Porque ele é produtor do filme. Portanto, pedir ao Tom Cruise para andar de moto em Paris, em contramão, não é nada para o indivíduo que já anda de moto há 20 anos. E bem. Ele andou de helicóptero neste último Fallout. Porquê? Porque tirou anos e anos só de helicóptero. Portanto, são estantes do qual ele é muito bom. Não estão a pedir ao Tom Cruise para fazer mortais de cima e em cima de um cavalo. Porque não é uma especialidade dele. Mas a prova de que ele faz os seus próprios estantes e felizmente isso passou agora, ele partiu o pé no último filme. Foi. Partiu. E quando dizem que o Tom Cruise partiu um pé, no filme nós dizemos que sim, isso é um risco perfeitamente aceitável. Sim, sim. Ou normal na nossa profissão. Pronto. Está a fazer os seus próprios estantes e a prova disso é que ele partiu o pé. Sim, sim. Mas ele tem dinheiro para isso. Ele é o portor dos filmes, ele pode decidir isso. Porque ele pode parar a produção durante três meses porque ele agora está com o pé partido. Sim, quem pode, pode. Mas é por aí, acho que é importante as pessoas saberem isso. Ele faz os seus estantes. Sim, ele faz por segundo um ponto na sua profissão, na sua carreira que pode editar isso. Porque ele é uma máquina de me gerar milhões e milhões de dólares. Sim, é bom. Tu, no vosso e-mail que me contactaram, vocês fizeram uma pergunta que é o que é que te puxa? What pulls you? E eu, felizmente, ao fim... Falem nos ricos. Seis anos é quando eu vejo um filme de ninjas. Agora tenho 37. Portanto, estamos a falar 31 anos depois. O que me puxa continua a ser, e sempre será, entreter o público. Saber que alguém numa sala de cinema escura está a passar por uma emoção, seja de tensão, de ansiedade ou de riso, à custa da minha ação física, do qual ele não sabe que sou eu. E se eu só conseguisse sacar uma gargalhada, um riso, um choro ou um suspiro, então eu sei que o meu trabalho foi bem feito. É isso que me puxa. É poder trazer emoções às pessoas que literalmente pagam para verem o trabalho de todos nós, não só o nosso, obviamente. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que isso é bom para terminar. Obrigado. Orença, obrigado a eu. Obrigado pelo convite. A sério, foi muito fixe. Obrigada. E fica tão à espera que venhas fazer um dos nossos treinos. Ah, vamos lá ver. Espero que tenham gostado. O David pode ser encontrado através da página do Facebook e no website da Madstance. Eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Quanto a nós, temos aberto o endereço de e-mail pullpodcast.gmail.com e a nossa página do Facebook. Queremos receber as vossas sugestões, comentários, perguntas, o que vos vier à cabeça. A edição de som e fotografia foram realizados por José Garcia, no Estúdio Q. As ilustrações deslumbrantes dos nossos convidados e o logótipo foram desenhados pela Joana Rolo. O jingle foi criado e desempenhado pelo Miguel Nicolau. Eu sou a Caia Rocha, a vossa podcasteira de serviço. Espero que tenham gostado e até para a semana. Eu sou a Caia Rocha. Legenda Adriana Zanotto